Este 10x1 é com o ginecologista e sexólogo Dr. Gerson Lopes, e é uma parceria com o Jornal 7x2. O 10x1 foi até o Dr. Gerson Lopes para uma aula de educação sexual, onde tratamos de assuntos que vão desde o momento ideal para a iniciação das relações, até o libido na terceira idade. No limite do nosso tempo, falando sobre os hábitos saudáveis e ruins do sexo, sobre questões masculinas, como a discussão herétil, os remédios estimulantes e a andropausa. Para as mulheres, falamos sobre a menopausa e a reposição hormonal. Fora a contemporaneidade de temas como homossexualidade, transexualidade, travestismo e pedofilia. Tudo isso em 10 minutos e nem um segundo a mais. Dr. Gerson, qual é a função do sexólogo? Seja ele médico, seja ele psicólogo, é atender pessoas com queixas sexuais. De preferência, atender o casal que está vivendo alguma dificuldade sexual. A psicologia deve ser associada à questão da sexualidade? Sim. O indivíduo, quando, inclusive, o início, o trabalho pioneiro em sexologia, envolvia um psicólogo e um médico. Porque os dois, havia realmente essa compreensão melhor da sexualidade, que é biopsicossocial. Mas um médico, com boa formação em psicologia, também pode atender como um psicólogo, que entenda uma parte da medicina, apesar de não poder prescrever, também poderia ser um bom sexólogo. Qual é a importância da educação sexual? É tudo. Na verdade, se existe uma forma de fazer prevenção de problemas sexuais no futuro, é a educação sexual. Que, para muita gente, começa antes dos pais se conhecerem. Porque antes dos pais se conhecerem, muitas das coisas ditas ou definidas para o filho que virá no futuro, estão definidas, estão bem definidas. Imagina um pai muito machão, que quer que o filho seja machão, ali a sexualidade dele está muito definida. Uma mãe muito submissa, que, de algum modo, ensina a filha a ser muito submissa, está muito a sexualidade. Porque sexualidade não é só função. Sexualidade é vivência. Então, eu conheço muitos casos onde o problema sexual começou a partir de uma relação de perseguidor-perseguido, dominadora-dominado, quer dizer, relações ruins na verticais que acabam comprometendo a horizontal. Quais são os hábitos para uma vida sexual saudável? Corpo vigoroso, atividade física, falta de estresse, inclui boa alimentação, um bom diálogo com a parceira. Isso é fundamental. E o diálogo perpassa a conversa. O diálogo inclui a expressão de afeto com o outro. Estar juntos, estar acolhendo o outro. Isso é fundamental. E quando o sexo deixa de ser saudável? Quando ele vem acompanhado, muitas vezes, de um problema, vamos imaginar, de uma disfunção erétil, de uma falta de desejo feminina, de uma ejaculação precoce, de uma dor durante o coito. E aí ele passa a ser ruim. Mas ele passa a ser também não saudável quando o outro tem que fazer apenas para satisfazer o outro. E aí acaba. É muito ruim. Quando as pessoas estão muito preocupadas com performance. Eu acho que sexo performático, ele não deixa de ser um sexo, como eu aprendi com o meu terapeuta, na época, Volbe de Alvarenga, ele dizia que o sexo performático é um sexo mercadológico. Porque as pessoas ficam avaliando, pesando e medindo como se fossem mercadorias. Se eu me amo, não me vendo. Então eu não deveria fazer o sexo assim. Esquece do sexo. Não como com a performance. Só com a performance. E sexo não é performance. Sexo é travessia. É muito antes, é muito depois. Mas também o durante. E as pessoas só focam no durante. Existe um tempo ideal para a iniciação sexual? Em geral, as pessoas estão começando em idade mais precoce do que deveriam começar. Porque não estão preparadas. Imagina uma menina que começa a ter sexo com 13, 14 anos, mas não faz a prevenção adequada. Isso não é. Então ela não está preparada. Então, ou um rapaz que está muito preocupado em não perder ereção, está muito preocupado com quantidade de sexo, está muito preocupado em fazer a mulher ter orgasmo, como se o homem fizesse a mulher ter orgasmo. Ele não está preparado. Então a idade ideal, eu diria que raramente seria com menos de 15, 16 anos, mas eu diria que muita gente com 15, 16 anos estão ainda despreparados para ter a iniciação sexual. Agora, tem muita gente de 60 anos que fazem sexo e estão despreparados. A questão da maturidade. A questão é. Inclusive sexual. É, eu diria isso. Eu diria que muita gente não tem esse preparo nem com 20, 21 anos. Porque estão focados. Quem está muito focado na performance, está despreparado. Quem não busca orientação, quem não usa preservativo. Porque o preservativo entra aí como uma forma de prazer, não como uma forma de só evitar a doença. Porque é de respeito ao outro. É de respeito ao outro. Porque se você respeita o outro, se você se respeita, a prevenção de DST, quer dizer, doença sexualmente transmissível de gravidez, vai acontecer. O que o senhor tem a dizer para os homens com relação à andropausa? É possível existir, não é comum, a partir de 60 anos. Vamos imaginar que cada 100 homens, 20, podem ter a andropausa. E ela manifesta clinicamente por diminuição da libido e disfunção erétil. Dificuldade de ereção. É lógico que tem sua disfunção de ereção global. O indivíduo deixa de ter ereção matinal, ereção noturna, não tem ereção na masturbação. E tem uma baixa de libido também, uma baixa de desejo geral. Ela pode manifestar, sim. Tem que procurar o urologista, ele pede os exames hormonais, porque o diagnóstico tem que ser clínico e laboratorial. Senão, não se fecha o diagnóstico. O que dizer para as mulheres sobre menopausa? Que hoje existem muitos medos, às vezes inadequados, não verdadeiros, com relação ao uso de hormônios. Quando o médico, sabendo prescrever e vendo que tem necessidade de prescrever, ele pode ajudá-la a minimizar muito, principalmente, não só problemas sexuais, mas principalmente o calorão, fogacho e a sudorese. Então, ela deve buscar ajuda. Porque como é que a sexualidade pode ser boa? Se você tem irritabilidade, se você tem humor depressivo, se você está com muito calorão, se você está suando demais, fica difícil a sexualidade ser boa. Então, tem que se tomar hormônios prescritos pelo médico, pelo ginecologista, para ter minimização dessas queixas. Sexualidade na velhice? Não há um término, né? A velhice assexuada é o maior mito que se tem. Todo mundo acha que a velhice está ligada à falta de sexo. Não, está ligada a mudanças na resposta sexual. Quantitativamente pode ser, sim, uma diminuição, mas qualitativamente pode ser uma coisa boa. As pessoas podem aprender a serem mais pacientes consigo, pacientes com outro, serem mais calorosos, mais afetivos. É lógico que uma pessoa focada muito em performance, em sexo quantitativo, com a velhice, ela tem um impacto maior e vai sentir pior com esse processo. Qual a opinião do senhor relacionada ao uso de medicamentos como estimulando sexuais? Prescritos pelo médico. Primeiro, não existem drogas afrodisíacas assim, não. Por exemplo, no caso da mulher hoje, a gente já tem substâncias que são plantas, fitoterapias, prescritos pelo médico. Ele pode ajudar. Existem tribos terrestres que têm medicação adequada. O médico pode prescrever quando a mulher tem baixo de libido. E o homem também poderia, teoricamente, ser ajudado. O que já tem provado hoje é em mulheres. A melhora é com fitoterápico. Mas não é tão significativa essa melhora quando a gente tem, para os homens, a melhora da ereção com as drogas facilitadoras da ereção. Só que, isso é importante colocar, não devem ser automedicação. A pessoa deve buscar orientação médica. O que a medicina fala hoje sobre a homossexualidade? Na verdade, desde a década de 70, a medicina descobriu, começou nos Estados Unidos, que não haveria como colocá-la como doença, porque as pessoas não têm transtornos mentais, nem transtornos médicos, físicos, diferentes do heterossexual. Porém, a gente tem que quebrar a homofobia. Quer dizer, a dificuldade que a gente tem de lidar com a homossexualidade. Eu acho que a homofobia nunca pode estar a cargo de violência, muito menos física e nem verbal. Você machucar o outro, catalogando como homossexual. Por que que não fala o hétero? Quer dizer, então, as pessoas não deveriam usar disso, porque a homofobia não tem espaço de maneira nenhuma. São pessoas, como qualquer pessoa é hétero, só que o desejo dela é preferente pelo mesmo sexo. E os transexuais? Aí já é uma doença aí, sim, até o momento, apesar que a França já começa também a tirar como doença, porque não se prova a origem, onde a pessoa nasce com um corpo diferente da cabeça. O corpo tem um sexo e a cabeça tem outro. Também devem ser respeitadas e devem ser dadas a elas todas as chances de estarem bem na vida. Quer dizer, minimizar os efeitos que elas têm, que dizem elas aprisionadas num corpo que não é delas. Num momento adequado, com terapia, tanto que essa pessoa tem que fazer dois anos de terapia. É bem diferente do travesti afeminado, que quer fazer uma vagina, porque, para se sentir mais mulher, quando, na verdade, ele sente bem como homem, nunca teve transexualidade, ele simplesmente entrou no mundo do travesti e quer fazer, por questão módica, questão de modismo, ele quer fazer a conversão toda em mulher e, na verdade, ele não é um transexual. O transexual precisa de dois anos no minoterapia para se ver, realmente, se ele é transexual ou não. Onde ele tem, realmente, um conflito, desde cedo, entre o corpo e a cabeça. O transexual pode não ser homossexual? Pode não ser homo, como pode ser homo, como pode ser hétero, como pode ser bi. O indivíduo transexual, ele pode ter desejo pelo mesmo sexo, desejo por sexo diferente. Eu já atendi um transexual que tinha chance de envolver em relação ao homossexual, era um transexual homem, quer dizer, um homem, é um transexual mulher, perdão, que era um homem com cabeça de mulher e que queria... Acabou, né? Acabou. Acabou, vamos embora. Vamos deixar essa história para o próximo. Vamos embora, não, deixa, foi bom. Muito obrigado. Vamos embora, não, deixa, foi bom.